Salve, salve pessoal do Blá Blá Logia, tudo bem? Terra Negra na área, estamos na ilha de Marajó, no município de Souri, com o pé ó, na lama. Nós vamos entrar, adentrar, invadir, penetrar esse ecossistema incrível no Brasil, os manguezais. Vem com a gente, roda a vinheta! Como diria o nosso saudoso Chico Sainz, da lama ao caos, do caos à lama, o homem roubado nunca se engana. Vamos lá! E quando nós falamos dos mangues, nós devemos lembrar da distribuição espacial dos mesmos. As maiores concentrações de mangue no mundo ocorrem na Indonésia, cerca de 22%. Na Austrália, aproximadamente 7%, igualando ao Brasil, que também guarda 7%. Esse ambiente aqui, o manguezal, ele está condicionado a duas situações. A presença de águas quentes e calmas. E quando falamos de águas quentes, nós podemos citar o exemplo da América do Sul, onde nós temos uma discrepância muito grande entre a costa ocidental, onde tem o predomínio de uma corrente marítima fria, a corrente Humboldt, e a costa oriental, onde fica o Brasil, que predomina a ação de uma corrente marítima quente, a corrente sul-equatorial ou a corrente do Brasil. Essa corrente mantém as águas ao longo da costa brasileira com temperaturas mais elevadas, fazendo com que, na costa oriental, os manguezal atinjam até a região sul, no estado de Santa Catarina, algo em torno de 28 graus de latitude sul. Enquanto na costa ocidental, do outro lado do Pacífico, os manguezal raramente ultrapassam os 4 graus de latitude sul. Devemos ressaltar também a questão das águas calmas, porque, para a ocorrência dos manguez, nós precisamos de um ambiente de topografia suave, como, por exemplo, as baías, as enseadas, as armações, conhecidas como reentrâncias, ou também os estuários calmos de rios, assim como os deltas. É isso aí, pessoal. Então, relativo à flora local, eu estou aqui sentado em uma das raízes do mangue branco, conhecido também localmente como manguezal. É importante a gente entender as características gerais desse ecossistema para exemplificarmos aquilo que é o mais icônico em relação aos manguez no Brasil e no mundo. É a sua estrutura de raízes. É a principal diferenciação que podemos traçar entre essa composição vegetal e as demais. Nós temos aqui raízes que estão situadas em um contexto lamacento e com uma carga excedente de matéria orgânica. Muito bem. Os ambientes de manguez, geralmente em áreas costeiras, nos estuários de rio, são caracterizados pela presença desse tipo de solo aqui. Um solo bem lourdoso, muito lamacento. Quando o rio chega no contato ao mar, nos estuários, predomina a deposição de sedimentos, principalmente sedimentos de pequena granulometria, como silt e argila, dando origem a imensos lamaçais. Isso determina, então, solos hipóxicos, ou seja, solos que apresentam um baixíssimo teor de oxigênio e, justamente por isso, a necessidade das raízes aéreas, conhecidas como pneumatófagos. Uma outra função dessa mesma estrutura radicular desse conjunto vegetacional seria a sustentação. Essas raízes que sustentam a vegetação aqui dos manguezais, elas são muito importantes porque, além do fato de serem entrelaçadas e aéreas, elas precisam se alargar, se expandir, para evitar, por exemplo, flutuações em relação às marés. Além disso, podemos identificar aqui um porte relativamente elevado desse mesmo conjunto de vegetais. É interessante percebermos também a terceira função de toda e qualquer raiz, que é a obtenção de oxigênio e nutrientes. E isso justifica a presença desse tipo de estrutura de raízes. É importante entendermos que essa é uma adaptação a um ambiente muito rígido, a um ambiente único do planeta, que é um ambiente salinizado ou com águas salobras. Vamos entender essa diferença. Ambiente salinizado é um ambiente costeiro, próximo ao mar. Ambiente com águas salobras não precisa estar vinculada à costa. Pode também estar vinculado ao entrelaçamento de rios e mares, como a Baía de Marajó e como a região aqui de Souri, na ilha de Marajó. É interessante percebermos então que esse conjunto de adaptações que a vegetação dos mangues possui, tanto para águas salinizadas quanto para águas salobras, é chamado de alofitismo. Fitovegetal. Alo-sal. É muito diferente, por exemplo, se você tivesse aqui, para te dar uma exemplificação, um feijão. Feijão é uma glicófita, um vegetal que não consegue se adaptar ao excedente de salinidade. Esse tipo de vegetação é a vegetação alófita. Mangue vermelho. Ele sai bem. Aí ele cai, aí fica na lama. Aí ele vai criar o meio. Limão, coloca o sal, a pimenta, quem gosta da pimenta, né? Aí mistura, bota um pouco de farinha e come. Tem muita utilidade tudo. Ele é um remédio, é um caldo que a pessoa, quando está com tuberculosa, toma para fortalecer. O que eu vou comer selecionou o maior ali. Tinha uns pequenininhos, mas já pegou o maior. Então vamos que vamos. Isso aqui é sal e limão ainda? Eita! E sentindo aqui o Richard Rasmussen. Vamos checar. Então vamos que vamos. É bom pra caramba. De verdade. Se parece um camarãozinho mesmo, não tem muita diferença de gosto não. É uma delícia. Muito bom. Salve, salve, meus queridos. Nós estamos fazendo jus ao nome do nosso coletivo Terra Negra. Estamos aqui, enfiados na lama preta, na Terra Negra do Mangue. Essa Terra Negra tem muita importância ecológica. Os mangues, eles são ambientes de transição entre os ecossistemas marinhos, conhecidos como os ecossistemas do talasso-ciclo, e os ecossistemas de água doce, o chamado limino-ciclo. Então, como esse é um ambiente em que convergem espécies de água doce e espécies marinhas, ele se transforma em uma espécie de berçário da vida marinha, com um ambiente de alta viscosidade e biodiversidade. Esse ambiente aqui sustenta uma cadeia alimentar complexa. Pela sua alta quantidade de peixes, crustáceos, isso acaba atraindo aves, répteis, mamíferos. Um dos ambientes de biodiversidade ímpar aí do nosso litoral, se estendendo, como o Percy colocou, ao longo da nossa costa, nas chamadas reentrâncias. Assim, a importância de preservar esses ambientes é preservar também a qualidade do nosso pescado. 70% de todos os peixes que são pescados no litoral brasileiro têm a sua vida, direta ou indiretamente, ou parte dela, ligada a esses ambientes. Portanto, aqui temos a amarração entre essa importância ecológica dos mangues e a sua importância econômica. Ela sustenta uma cadeia que envolve milhares de pescadores e a pesca que é utilizada, que é praticada nesses ambientes, é uma pesca artesanal. Aqui não podem circular navios pesqueiros. Não estamos falando de uma indústria pesqueira. Estamos falando de uma pesca que muitas vezes se volta para a subsistência de milhares de famílias no Brasil. É dessa forma que, inclusive, muitas dessas famílias acabam consumindo a proteína. Assim nos falava, por exemplo, Josué de Castro, quando escreveu o seu livro Geografia da Fome. Ou ainda, quando escreveu o seu livro Homens Caranguejos. São os homens que dependem do mangue para o seu sustento. A sua vida é o mangue. Então, o sustento dessa cadeia econômica que envolve a pesca artesanal e que envolve também o extrativismo animal, que é a coleta do caranguejo. Uma coleta praticada nesses ambientes há séculos e que também tem uma importância econômica, tem uma importância como cadeia produtiva. Quando falamos de ecologia, jamais podemos retirar o homem dessas teias. Não se trata de preservar os mangues só por um sentido de preservação dos seus sistemas naturais, mas preservar os mangues pela importância econômica e social que eles apresentam a toda essa população ao longo da costa brasileira. Pois é, meus caros, estamos aqui dentro de um mangue extremamente preservado. Infelizmente, essa realidade é uma realidade rara na costa brasileira. Os mangues vêm sofrendo uma agressão sistemática por vários fatores. Pensando, por exemplo, na questão do aterro de mangues para especulação imobiliária, expansão de loteamentos, implantação de resorts. Pensando também no aterramento de mangues para a construção de portos. Temos exemplo clássico da expansão do porto de Suape, em Recife, deslocando inclusive o ataque de tubarões para mar aberto, na Praia de Piedade, Candeias, outras praias da região metropolitana de Recife. Temos também a poluição das águas dos mangues. Podemos verificar a poluição industrial, como no caso dos manguesais de Santos, por exemplo, da Baixada Santista. Podemos também falar de derrames de petróleo. Sistematicamente, ao longo da história, vários derrames de petróleo atingiram os manguesais. E ainda podemos falar do lançamento de esgoto doméstico. E é uma realidade muito triste quando a gente pensa, por exemplo, na região metropolitana de Salvador, de Recife, de Maceió, onde você tem inclusive as favelas de mangue. Com suas palafitas, essas favelas se desenvolvem nesse terreno e ainda contribuem não só para o processo de desmatamento e degradação dos mangues, mas para uma das piores condições humanitárias da América Latina. Então é preciso que se fortaleçam mecanismos de preservação, pois já destacamos aqui a importância ecológica dos mangues e que ao longo da história vem sofrendo um sistemático processo de degradação. É, meus queridos, estamos aqui, um mangue bem jovem. Ele não foi muito aberto ainda por ninguém, então é uma estrutura bem recente e muito interessante para a gente discutir a seguinte situação. Os mangues, como o João muito bem colocou, são ambientes de profunda degradação ambiental ao longo da história do nosso país e não apenas da história recente. A gente pode imaginar, por exemplo, que desde o Brasil Colônia, nós tínhamos uma exploração muito significativa, muito expressiva das áreas de manguezais para a captação de madeira, para a captação de lenha, ou seja, produção de energia, e também para a produção do tanino, algo que é muito importante, principalmente para a Europa, usar como tinturaria. E a partir do Código Florestal, lá do século XX, de 1965, os mangues não foram inseridos como áreas de preservação permanente. Lembrando, o Código Florestal tem dois instrumentos muito importantes de regulação ambiental, que são as reservas legais e as áreas de preservação permanente. As APPs incluíam as restingas e, caso elas fossem fixadoras de dunas ou estabilizadoras dessas áreas de mangues, os mangues só estavam, então, incluídos no que chamamos de áreas de preservação permanente e abraçados pelo Código Florestal, se estivesse em um ambiente de restingas. Já em 2012, com o polêmico novo Código Florestal, ele foi embutido dentro das áreas de preservação permanente, juntamente com os APCUNs. Então, fica muito mais claro a presença das áreas de manguezais dentro das áreas de preservação permanente. Porém, abre-se uma brecha para a produção de camarão, a carcinicultura. Aqui, para o bioma amazônico, o qual estamos inseridos nesse exato momento, abriu-se a preferência para que 10% desse ecossistema possa ser utilizado como ambiente de carcinicultura ou para expansão de salitres. Nos demais biomas conectados aos manguezais, nós teríamos 35% de permissão da utilização para a produção de camarão, o que determina, o que impõe, o que gera uma série de impactos ambientais, acabando, disseminando uma série de agentes químicos aqui nessas localidades, destruindo uma série de cadeias alimentares que são importantes para esses ambientes, para esses ecossistemas, o que, por sua vez, acaba se transformando em uma baita contradição. Então, fica essa importante ressalva. E lembrarmos, algumas áreas de manguezais no Brasil são protegidas também pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tanto para proteção integral, ou seja, nenhum tipo de atividade econômica pode ser exercido nesse tipo de ambiente, como, principalmente, para uso sustentável, o que, de fato, faz jus com a população dessas áreas. Meu nome é Antônio Pedro Dias dos Santos, tenho 46 anos, vou fazer 47, né? Eu trabalho com peixe, camarão, com todas essas produções que eu trabalho, peixe, caranguejo, coco, para me assustentar, cinco filhos. Gostei muito de vocês. Nós andemos, mundo, tirando caranguejo, no manguizal, mostrando a nossa floresta. Quem toma conta do mangá, os caranguejeiros, quando os caranguejeiros vêem uma pessoa explorando o mangá, eles chegam e falam que tem gente laçando, explorando o mangá, porque isso aqui é sustento de muitos, muitos pais de família, muitos filhos, de muitos caranguejeiros, que já terminaram o estudo, mas é nesse alimento. Tirando caranguejo, tem pai de família que trabalha até com fome. Mas, nessa produção do caranguejo, dá o alimento para os seus filhos, sai de madrugada, tem caranguejeiro. Eu conheço um caranguejeiro, o nome dele é Quitinho, sai cinco horas da manhã. Cinco horas da manhã, é o Quitinho. É um rapaz trabalhador. Aqui só mexe, só rouba os outros, quem quer, porque nós temos a nossa produção, nós temos. A gente veio de uma passagem, nós somos todos irmãos. Então, nós somos uma gadinha de Deus, é assim, porque esse mundo não é nosso, nós estamos de passagem aqui. Porque não adianta eu dizer, eu tenho dinheiro, eu sou rico, eu sou branco, eu sou preto, não. Nós somos todos irmãos, aqui nós somos uma passagem. A hora que Deus precisar da gente, é mesmo que você crie um bocado de galinha, chega lá, a bichinha está cantando, não é certo? Mata aquela galinha, acabou. Então, assim é nós. Não carece um de ser melhor do que o outro. Não, não, nós somos todos irmãos. Irmãos, vamos curtir quanto mais a gente puder. Sr. Pedro, a gente só tem para agradecer ao senhor, viu? Porque a recepção que o senhor deu aí na sua casa, a gente do fundo do coração não vai esquecer isso jamais. Certo, e a hora que você quiser, pode vir, porque eu vou lhe dizer, isso ainda é meu, é dos meus patrões, mas eu agradeço muito, os pessoal todo. Vamos voltar aí. Se Deus quiser. Se Deus quiser.